Oi gente, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Simone Aline, do EBSA. E aqui no canal e lá no blog também, eu falo de tudo um pouquinho. E hoje eu trouxe aqui para vocês a resenha de uma vitamina C. É um lançamento, um super lançamento da Principia, que é uma marca que veio com uma proposta de trazer produtos de qualidade com preço mais acessível. Fui convidada para participar de um evento virtual da marca. Se eu não me engano, aconteceu no iniciozinho de agosto. Acabou que eu só consegui chegar no finalzinho do evento, porque era uma época que estava bem difícil para mim. Na própria caixinha do produto tem um QR Code. E você apontando a câmera para cá, você já tem absolutamente todas as informações. Então, acredito que tudo que foi conversado no dia do evento, no dia do lançamento virtual. Então, eu não perdi nada, digamos assim. Só não pude participar realmente do bate-papo, que a gente sempre pode tirar uma dúvida quando fala diretamente com a marca. Mas a marca foi extremamente atenciosa, pós-evento comigo. E me mandou o produto para testar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu estou achando, porque eu já venho testando desde que eu recebi esse produto. Eu acho que é básico para qualquer resenha, sim. São pelo menos 15 a 20 dias de uso do produto, o que eu já estou fazendo. Por isso, agora eu estou fazendo vídeo aqui para vocês. E essa vitamina C da princípia, ela tem junto com ela o ácido ferúlico. E juntos eles têm vários benefícios. Imediatos, a médio prazo e a longo prazo, como tudo que a gente faz uso contínuo, claro. Aqui mesmo na caixinha, ele já vem com algumas informações, né? Hipoalergênico, dermatologicamente testado, não testado em animais, não contém. Petrolatos, parabenos, sulfatos, silicones, fragrância e glúten. Bem, fragrância, na caixinha, embora venha descrevendo como sem fragrância, não contém fragrância, ele tem um cheirinho bem gostosinho, típico de cosmético, em especial os oleoses. Sendo que, apesar dele ser uma vitamina C, eu achei que ele fosse até mais oleoso, como outros produtos, outras vitaminas C que eu já conheci. Ele é bem líquido até, tá? O que não deixa nada, nem uma gotinha de óleo ele deixa na pele. Então, cuidado quando for aplicar, porque ele, tá vendo, ó, ele se espalha, né, muito rapidamente. Ele não deixa nada de óleo no rosto, espalha super bem na pele. Ele pode ser usado de manhã, antes do filtro solar e à noite, antes de você aplicar a sua rotina de skincare normal. Eu tenho usado todos os dias de manhã e à noite. A curto prazo, logo de imediato, né, você nota o vício da sua pele, a maciez da sua pele, a luminosidade da pele, né, isso tudo eu já comecei a notar nos primeiros dias de uso. Depois dos primeiros 15 dias, né, eu já comecei a sentir diferença nas manchas que eu tenho. Eu tenho manchas tanto de um lado quanto do outro, do rosto. Ambas, né, das minhas gestações, né, são melasmas, são manchas escuras. E eu noto o quanto elas estão melhorando com o tratamento. Elas já clarearam bastante. E essa vitamina C ainda controla a oleosidade da pele. A minha pele é uma pele mista, né, então ela tem aquela zona, assim, mais oleosa, né, aquele T. Porque eu não tenho mais cravos e espinhas, né, mas às vezes surge um ou outro, em especial quando a gente usa algum produto que contenha uma quantidade grande de óleo, que deixa a pele mais oleosa, né, então pode sair uma espinha ou outra. Esse aqui, essa vitamina C da princípia. Não tive problema nenhum, né, de aparecimento de espinhas, porque ele controla a oleosidade também. Então ele controla esse surgimento de cravos e espinhas, né, que embora eu não tenha com frequência, às vezes acontece quando um produto é muito oleoso, né, e aí eu tenho que suspender o uso, o que não aconteceu com essa vitamina C, graças a Deus. E a longo prazo, né, o que a substância promete, a marca promete, é o efeito antioxidante, é a diminuição dos efeitos dos radicais livres, né, poluição, raios solares, enfim, tudo isso. Além de suavizar as linhas de expressão e as olheiras. Eu já estou ficando agora com olheiras, era uma coisa que eu não tinha quando mais nova. Estou sentindo, sim, um alívio utilizando essa vitamina C. Outra vantagem é que ela rende pra caramba, porque você não precisa passar em grande quantidade. São umas 3, 4 gotinhas que eu espalho pela minha pele toda do rosto. Passo também pescoço e colo, né, que é uma coisa que muita gente, às vezes, esquece que tem que usar. A mesma coisa que a gente usa no rosto, é bom a gente usar tanto no pescoço quanto no colo, né, que são coisas que sempre ficam expostas, assim como a pele do nosso rosto. Então a gente tem, sim, que cuidar. Então fica aí a dica pra quem busca uma vitamina C boa e com bom preço, né, e com qualidade, né, com bons resultados. Eu super indico, gostei muito de ter conhecido, de ter participado mesmo que pouquinho, né, do evento e de poder testar, né, e aprovar esse super lançamento da princípia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha pra ajudar o Mãezic aqui, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, clica aí no botãozinho, se inscreve e acompanhe todas as redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.